Começa agora o programa Verdades que Libertam com John David e Juliana Marques Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer É ano novo, estamos aqui mais uma vez, que maravilha estamos aí nessa vespa, nessa virada Você que está celebrando essa alegria também, com certeza esse novo ano vai ser um ano excelente Maravilhoso Daniela, o que você diz? Esse ano precisa ser melhor, ou eu preciso ser melhor O ano só vai ser melhor a partir do momento que eu também tiver essa proposta de mudar Essa mudança de vida vai ser um excelente ano, não é isso meninas? Isso Então nós vamos cantar, este amor de Deus precisa já entrar neste novo ano aí Trazendo uma mensagem grandiosa, porque aconteça o que acontecer na sua vida Pode ter certeza que o amor de Deus por você sempre vai ser o mesmo Não é isso? Vamos cantar? Tchum 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 Tch É do amor, de Deus por nós Mesmo que você não acredite Deus te ama, sem exceção Ele é o amor que não se cansa É paciente, é prestativo Não se inveja, não se enche de orgulho Nada faz de inconveniente Não procura seus próprios interesses Não se irrita, não guarda amor Não se alegra, não há injustiça Mas Ele ama a verdade Tudo desconta, tudo crê, tudo espera Vai mais além, tudo suporta Esse Deus jamais passará Porque Ele é princípio e fim A Usa Omega é o nosso Deus E Ele está presente nos filhos céus É o ano novo chegando E nós precisamos estar aí atentos Coisas novas virão, nova vida Para todos nós Se o mundo te despreza Ele te ama Se você é humilhado Ele te exalta Se você está sem rumo Ele te guia Por caminhos que conduzem a salvação Se você fica confuso Ele te ajuda Dando forças Indicando a direção Ele pede pra você Só uma chance Pra poder Transformar seu coração Alfa, ômega É o nosso Deus E Ele está presente nos filhos teus Alfa, ômega É o nosso Deus E Ele está presente nos filhos teus Tchum 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 tch você, meu irmão. Este é o programa Verdades que Libertam. Uma renovação para a sua fé. E nós estamos aí, este ano vai ser maravilhoso, nós cremos, porque Deus está na direção do nosso programa. Mas hoje é um dia muito especial, porque este ano que vai nascer, precisa ser um ano novo, na verdade, não é, meninas? Porque se não for, de nada adianta, estamos em mais um ano. Então, 2015 precisa ser para nós um ano diferente, mas eu falo para vocês, se você não mudar, vai ser o mesmo ano, ou talvez até pior do que o 2014. Então, a proposta é essa, a mudança para que o ano seja melhor. Se eu não mudar, fica difícil, mas hoje nós vamos bater um papo sobre isso aqui, porque é muito interessante a gente refletir um pouco aí, porque não podemos viver mais um ano como um ano qualquer. Que este ano seja o ano da mudança, o ano da transformação. não é isso? É isso mesmo? Sobretudo que Deus aconteça na nossa vida e neste novo ano que vai nascer. Então, vamos nos sentar aqui, porque nós temos aqui o pessoal que está conosco aqui, né? Que eles possam ser aí também abençoados para que este ano novo traga para todos nós vida nova. E lembrando, nós não estamos sozinhos aqui, ele está aí, Zezé, nosso irmão, né? Grande Zezé veio aqui hoje nos prestigiar nesse dia maravilhoso. A Fran estava conosco aqui no Natal e está de volta! Olha a Fran aí, gente, né? E ela vai cantar, essa menina canta, é uma benção, né? Ela vai trazer para nós aqui uma melodia lindíssima. E o Zezé, como seu músico, veio aqui tocar esse violão, esse lindo violão aqui que ele trouxe, que violão bonito, hein? Para quem gosta de violão assim igual eu, né? Esse violão do Zezé aí é uma maravilha, viu? Mas, como nós já falamos aqui, ano novo, vida nova. Como é que é? Ano novo, vida nova. E a vida só vai ser nova se a minha vida for renovada. E é preciso. Nós temos aqui alguns questionamentos. Hoje nós não temos um tema, mas nós temos questionamentos. Não é a dona Norma? A Norma também está aqui e ela depois vai afirmar isso para nós aí. Porque é preciso, né? É preciso mudança. aqui vai dizer assim, meninas, vocês que estão aqui, né? Ano novo vai, ano novo vem. E muitas vezes o tempo vai simplesmente passando como areia que escorre por entre os nossos dedos, de nossas mãos. A época da virada é sempre marcada em maior ou menor grau, por certa reflexão. É quando paramos para dar uma última olhadinha para trás e quando nós abrimos esperançosos para os dias que virão. Como se a simples fato de trocarmos nosso velho calendário por um novo pudesse nos tornar pessoas diferentes. Melhores, mais felizes, talvez. Olha só. Adianta trocar o calendário, se não trocar as intenções do coração, não vai haver mudança. Eu gostaria, como a Norma está aqui também nesse programa, ela pode falar um pouquinho sobre o ano novo aí, porque é muito rico, não é, Norma? Fala aqui, Norma. Ano novo é sempre um convite, como você já disse, para que a gente se renova, porque a vida deve ser renovada todos os dias, não uma vez. Toda hora a gente tem, dependendo do que a gente está pensando ou fazendo, a gente tem que se questionar, para fazer as mudanças necessárias. Senão a gente dá a volta o dia inteiro e não muda, não sai do lugar. Que bom, né? Então nós estamos aí, a Norma, com a sua palavra aí de sabedoria, essa mulher também que vive aí um tempo riquíssimo aí, ela como ela própria já disse, estou crescendo para Deus. Isso é muito grandioso, né? Vou trocar esse microfone, por favor, Daniela. Como este ano traz para nós aí grandes expectativas, nós estamos num tempo novo, tivemos aí a escolha do presidente, né? Reelegemos a nossa presidente. Então nós esperamos que este ano seja um ano grandioso. Não é, Daniela? A Daniela, né, está conosco aqui hoje porque ela também, ela quer vida nova para esse ano novo. Não é isso, minha filha? Com certeza. Então, e nós vamos levar até você essa mensagem e questionar talvez a sua vida, porque a minha, eu, né, sei, Deus me conhece, Ele sabe de onde eu preciso mudar e eu tenho pedido muito a Ele que me dê a graça da mudança e eu quero ser melhor. Aí diz assim, que tal, desta vez, fazer diferente? Você, né, que está aí nos assistindo, você que está em casa, você já tentou pelo menos fazer diferente? Isso é muito importante. Que você possa, então, a proposta é essa, nós vamos trazer aqui no programa Verdades Equiliberto, essa nova proposta, porque de repente falta alguém para te dar esse toque, né, para que você possa repensar muita coisa aí que talvez não foi bom neste ano de 2014. Olha só, preste atenção, algo dentro de você deve de verdade decidir que você vai mudar. O que acontecerá no seu próximo ano? Acredite, não vai depender da cor da sua roupa, olha só, isso é importante, da cor de sua roupa, não vai depender do que você vai comer, de uva, lentilha, lacinhos, flores, velas, nem de nada assim. Vai depender isso sim, de quem você escolherá ser por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Então, vai depender de nós. Alguém quer falar aí nesse assunto muito rico? Aqui é um assunto muito rico. As minhas filhas estão aqui, né, as gêmeas mais lindas do Brasil, elas, não é? Minhas gêmeas, as mais lindas, as gêmeas mais lindas do Brasil que eu conheço até hoje, né? É a Raquel, a Rafaela, olha o Tiago aqui também do lado, o Tiago tá doido pra falar no programa de hoje, depois você fala, meu filho, né? É de Leuza, minha esposa, a Joyce, minha filhinha lá, né? Tá todo mundo aqui hoje pra prestigiar essa graça maravilhosa aí da virada do ano, né? Quanta gente, né? É uma família grande. Que maravilha. E seguindo aqui, então, como eu já disse, né, vai depender isso sim de quem você escolherá ser por dentro. Vai depender da sua coragem de abandonar pensamentos e atitudes negativas que vêm lhe fazendo mal. Vai depender da sua criatividade em se permitir ser melhor. Olha só. Vai depender da sua ousadia de arriscar ser alguém diferente do conhecido e ir para além da mera repetição. Olha só, Daniela. Estão mexendo conosco aqui. Eu vejo que isso primeiramente vem pra nós, né? Chega primeiramente em nós. Quando a gente leva uma mensagem, essa mensagem toca também em nosso coração e nos impulsiona também a mudança, não é, dona Norma? Fica à vontade aí. Com toda certeza, a gente como cristã que vai à missa e participa, porque essa é a razão da nossa alegria. Eu costumo dizer sempre lá no local do serviço, não sou eu que falo, é Cristo que fala em mim. Isso é novo todo dia. Eu posso repetir isso todo dia, porque eu estou repetindo pra minha mente, pro meu coração, para que Cristo viva, que Cristo continue agindo em cada um de nós, em qualquer lugar. Vai depender das suas atitudes. Sim, porque não basta ter uma boa intenção. A vida está passando e podemos seguir infelizes até o seu fim, apenas cultivando boas intenções. Intenção sem ação, mera repetição. É preciso que as boas intenções se tornem ações, se tornem as sementes com que semeamos nosso novo caminho. Muito bem. Então, é muito rico isso aí, porque, você vê, vai depender de tudo aquilo que você fizer, das suas atitudes. E é preciso que as boas intenções se tornem ações. Isso é muito bom. Eu gostaria que o Zezé participasse aqui também desse momento, porque o Zezé é um rapaz que tem um conhecimento muito grandioso, e eu creio que ele tem algo pra dizer pra você que está em casa, pra você que vai entrar aí nesse novo ano aí, cheio de muita paz. O Zezé, você chega aqui, pode vir por aqui, chega aqui, por favor. E deixa a Fran sozinha aí. Nós dá um jeito, nós dá um jeito, muito maravilhoso. Vem pra cá, fica com a vontade, passa pra lá. Nós temos um banquinho aqui, né? Passa aqui o microfone pro Zezé, por favor, que ele vai dar, né, esse auxílio pra nós aqui, porque o Zezé é um rapaz que está aí na caminhada já há um bom tempo, e ele, com certeza, traz uma linda mensagem pra nós, uma mensagem que vai levar pra você que está em casa aí, essa, talvez possa até impulsionar você a ser diferente esse ano. Não é isso, meu irmão? Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E ano novo é vida nova, né? Vida nova não precisa depender de uma virada de data, né? De terminar um 14 e iniciar o 15, ou o 16 ou o próximo. Vida nova é a partir de agora. A todo segundo, minuto, centésimo, milésimo, nós precisamos ser melhores a cada dia que passa. Não precisamos esperar mudar o ano. Mas, como humanos que somos, né? Precisamos marcar data. Vamos preparar, assim, pra um 2015, essa entrada de 2015, seja repleta de Deus no coração, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas ações. Muito bem, Zezé. Como nós falamos aqui, é preciso que as pessoas, que as boas intenções se tornem ações, se tornem a semente com que semeamos nosso caminho. Então, intenções, as pessoas têm boas intenções. Muitas pessoas têm. Mas, felizmente, as ações, elas não estão sendo executadas. E quando não tem ação, não vai ter frutos, né? Então, é preciso também que essas intenções sejam colocadas em prática. Não é isso, Zezé? É verdade. Você me fez me lembrar do livro de Filipe, perdão, de São Tiago, que ele fala da fé sem obra. É justamente a ações e as intenções. A fé é como se fosse a nossa intenção. Mas, e a ação? É a obra. Precisamos ter a ação, a intenção, a fé junto com a obra. Isso aí. Tem até um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Isso. Nós clamamos até misericórdia sobre isso, né? Porque, felizmente, é uma realidade. A gente, às vezes, fala, mas ele teve boa intenção. Mas, felizmente, não gerou frutos. Então, a intenção que não gera fruto não é de Deus, não é isso? Eu percebo assim. Então, aqui nós podemos ver, né? Como nós falamos, sei lá, pensamos assim, mas alguém tem que fazer isso dar certo. Nem nos passa pela cabeça que aquela é a nossa lista que somos, do que somos. Nós que precisamos lutar para que ela se torne realidade. Então, às vezes, a gente quer colocar nas pessoas, muitas das vezes, o nosso erro, a nossa dificuldade de dar certo, fazer dar certo. Ah, mas não deu certo porque... Não tenho porquê. Como a gente cantou naquele encontro lá, Zezé, né? A começar de mim, não é isso mesmo? Se começar de mim, vai dar certo. Isso é muito importante, né? Se começar de mim, com certeza vai dar certo, né? Então, vamos descer. É claro que, ao fazermos isso, ao delegarmos aos outros aquilo que é nosso, nossa tarefa de vida, estamos manifestando a nossa criança interna que espera ingenuamente ser cuidada e salva e que não se sente capaz de realizar de verdade aquelas coisas que pedimos. Olha só. É claro que, ao fazermos isso, ao delegarmos aos outros aquilo que é nossa tarefa de vida, estamos manifestando a nossa criança interna que espera ingenuamente ser cuidada e salva. Então, é preciso ter atitude. Nós somos adultos, ser criança é muito bom. Nós temos que ser criança em algum tempo, brincar, correr, pular, fazer, dar risada, mas tem hora que é hora de partir para o lado adulto, ser pessoa sensata para que possa fazer as coisas dar certo. Não é isso? É verdade. A criança, ela é cheia de boas intenções. Na verdade, ela não sabe que, talvez, determinado ato não seja uma boa intenção. Muito bem. É isso aí. Zezé, pode voltar lá, daqui a pouco vocês vão cantar, Zezé, né? Vocês vão cantar e preparem o gogó aí porque está chegando a hora e eu quero ver, né? Vocês soltando aí essa maravilha porque eu creio, eu conheço vocês, eu sei que vocês têm algo especial para mostrar para nós, para mostrar para o pessoal que está em casa aí. Ano novo, vida nova. Juntos? Ano novo, vida nova. E nós, né, queremos, desde já, mandar o nosso abraço, então, para as pessoas que estão aqui, né, fora do Brasil, porque eles também estão aí ligadinho na TV Sinec e eles precisam também viver essa graça do ano novo. E nós temos que atingir essas pessoas, porque se o nosso programa não alcançar pessoas fora do país, vamos ficar muito reservados, muito presos a uma situação. mas o objetivo do programa é levar também a você que está aí fora do país essa mensagem de ano novo, essa mensagem grandiosa de mudança que você possa refletir. Nós tivemos aqui, né, Ju, aquele dia lá, um mexicano, foi maravilhoso, né? Nós falamos com o México, o irmão Felemon que esteve conosco aqui, o nosso abraço, né, aos mexicanos. Falou de Nossa Senhora de Guadalupe, hein? Linda. História. Que maravilha. O rapaz falava que dava vontade de você chorar. ele quase chorava ao falar e a gente ouvindo ele falar de nós quase chorava também. Que maravilha de você conversar com pessoas que entenderam o verdadeiro sentido de amar, né, Nossa Senhora. Que bom. E nós vamos, então, passar pra lá porque esses meninos precisam cantar. Ele vai mostrar uma canção pra nós, né, eles vão cantar, depois eles vão cantar mais, mas de imediato vamos cantar uma canção só. Mostrar aí pro povo, né, essa linda canção. Vamos lá, então, menino? Tudo que Deus prometeu Eu sei que Ele cumprirá Eu sei que Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe do que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo sol Abrace a esperança Tudo que é teu Tudo que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Basta enfim acreditar Tudo que é teu Tudo que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Que lindo, né? Música maravilhosa Mas eu gostaria de falar com a Fran Fran, você também tem uma grande mensagem aí Para o povo que está em casa Neste Natal Não, melhor, nesse ano novo Natal já se foi, né? O menino Jesus já nasceu E nós estamos aí nessa véspera de ano novo E eu creio que você tem uma mensagem a passar Depois você vai cantar mais uma canção Mas eu gostaria que você falasse alguma coisa Dentro disso que a gente está falando aqui Mensagem de ano novo Para todas essas pessoas E que diz Ano novo, vida nova O que você tem a dizer, minha irmã? Bom, que a gente possa começar Esse ano de 2015 Com essa mentalidade De que a nossa vida seja nova Mas que seja nova em Deus Seja nova com Deus E assim como eu cantei essa música Antes de eu vir para cá Eu rezei Eu rezei Eu pedi para Deus que iluminasse O meu coração E para que a gente também Não deixe de sonhar Que a gente inicie essa vida nova Inicie essa vida nova com Deus E não deixe de sonhar Que a gente sonhe Entregue os nossos sonhos para Deus É isso Essa é a mensagem que eu tenho para todo mundo Que vocês não deixem de sonhar Amém? Muito bem, Fran Continuando aqui Diz assim Não há vida sem volta E não há volta sem vida No ciclo da natureza Neste ir e vir constante No broto que se renova Na vida que segue adiante Em quem semeia bondade Em quem ajuda o irmão Colhendo felicidade Cumprindo sua missão Todo dia é ano novo Portanto Nós podemos desejar para você Desde já Um feliz ano novo Que você possa entender Tudo isso que está sendo passado aqui E que nós possamos ser luz Neste novo ano que vai nascer Que este ano seja um ano Onde nós primeiramente Possamos levar as pessoas a essa luz Porque nós estamos aqui falando Mas se nós não fizermos a diferença Não vai adiantar nada Nós não vamos ser luz Nós estamos pedindo para as pessoas Que eles sejam luz Que eles sejam diferentes Mas e a nossa atitude? Vai contar muito também Então nós precisamos ser luz Para que essas pessoas Possam ver em nós A luz de Cristo Porque nós nascemos Para brilhar Em Jesus A palavra é clara Vocês são luz do mundo E sal da terra Se o sal perde o sabor Para mais nada serve Então nós queremos brilhar sempre Para que nós possamos dar sabor A vida de muitas pessoas E esse é o objetivo do programa Verdades que liberta, Juliana Sabia disso? Precisa levar Não é, Daniela? Se esse programa não levar as pessoas A uma mensagem nova A uma mensagem de mudança E também não passar através do nosso viver Essa mensagem fica difícil Nós estamos aí já Há algum tempo aqui na TV Sinec Levando a mensagem às pessoas De mudança Esclarecendo muita coisa Porém, nós temos que mostrar Com a nossa vida Que isso está acontecendo também em nós Nós vamos cantar novamente então Levando essa mensagem Agora através Evangelizando Para que você possa ser luz No mundo Onde você vive Vamos ficar em pé, meninas Nós vamos cantar aqui Uma canção maravilhosa Mais uma composição minha Que fala desse momento grandioso aí Seja luz E nós queremos falar para você Seja luz, meu irmão Seja luz, onde você estiver Seja luz, onde você estiver No mundo Hoje é tempo De brilhar Na família Seja luz No trabalho Seja luz Com os amigos Seja luz Na família Seja luz No trabalho Seja luz Com os amigos Seja luz Seja luz Onde você estiver Seja luz No mundo É tempo De sorrir É tempo De amar Imitando Nosso rei Vamos sempre Caminhar Sendo luz Para as nações Crescendo Cada vez mais Unidos Em comunidade Seja luz Seja luz Onde você estiver Seja luz No mundo Luz ao mundo Vamos levar Onde a luz Não atreva Sempre há Uma saída É preciso Acreditar Com Jesus Tudo é possível Vamos ter Transformação Neste ano Que nascerá Seja luz Onde você estiver Seja luz Luz no mundo Hoje é o tempo De brilhar Na família Seja luz No trabalho Seja luz Com os amigos Seja luz Na família Seja luz No trabalho Seja luz Com os amigos Seja luz Seja luz Seja luz Seja luz Na família Seja luz No trabalho Seja luz Com os amigos Seja luz Que você possa ser Essa luz maravilhosa Que vai iluminar Não só a sua família Mas também Por todos os lugares Por onde você andar Vamos voltar Vamos sentar Porque nós estamos Um pouco Cansados De Cantar não De ficar em pé também não A gente não cansa Nós somos incansáveis Porque o Espírito Santo Age em nós E nós estamos chegando Aqui agora Nesse momento Especial Aqui Onde nós colocamos Todas as questões Aqui Ano novo Vida nova E eu mais uma vez Quero falar para você Você precisa Neste ano Fazer acontecer Essa mudança Porque não basta Você querer mudança É preciso você Ser a mudança Por onde você passar Mas os meninos Que estão aqui Eles estão querendo Cantar novamente E nós vamos Chamá-los mais uma vez Porque eles têm Mais uma canção Linda para mostrar Para nós Que vai falar Dessa mulher É isso mesmo Essa mulher Que entendeu O verdadeiro sentido De amar A Deus E amar A todos aqueles A quem foi destinado A ela Vamos então Com eles mais uma vez E que neste momento A gente não possa Esquecer de Nossa Senhora No nosso ano Nesse ano novo Que virá Que a gente possa Entregar os nossos Planos para ela Entregar a nossa vida Entregar o nosso tudo Sinjela Doce Pura Maria de José Mãe 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 Eterna E escolhida És mãe Leal Da fé Seu nome é Maria De Deus De Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Comer escolhidos Olhos voltados Para os céus E por eles construir A nova vida A nova vida Mãe da obediência Mãe da obediência Que os homens Maria de Deus Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Comer escolhidos Olhos voltados Para os céus E por eles construir A nova vida A nova vida Mãe da obediência Mãe da obediência Mãe da obediência Interessante A gente estava Numa formação Outro dia Onde a pessoa Dizia que Maria Maria Se você for ver Bem aí o nome Quando o anjo Diz assim Ave cheia de graça Então automaticamente Como por Eva Nós tivemos aquela dificuldade O pecado entrou Maria ela veio Para fazer Um novo tempo Porque Ave Se você for Buscar o nome Ava Eva Você lê de trás Para frente Vai ser Eva Então Maria Ela é também A nova Eva Então ela é mãe Do novo homem Já estamos chegando Ao final do programa Isso não é legal Zezé Dá as suas considerações Finais aí Que depois a gente passa Para cá E nós vamos encerrar aqui Eu creio que você Tem uma mensagem A passar aí Passa essa mensagem Para nós Novamente Como eu falei Na minha primeira apresentação Eu quero agradecer Por ter participado Do programa Verdades que liberto E queridos Vamos acolher 2015 Com muito Com muito Com muito Deus no coração Como católicos Que somos Com a intercessão Da Virgem Maria 2015 será um ano Muito melhor Porque eu creio Que Jesus Cristo É o Senhor Da nossa vida Tenho essa certeza A Fran também Tenho essa certeza Com Jesus A gente pode Conseguir tudo E 2015 Será fácil Superar Se nós estivermos Na presença De Deus Muito obrigado Zezé E a Fran também Pode fazer As suas considerações Finais aí Você Que está aí Conosco Nesse dia de hoje Celebrando essa alegria Essa virada De ano novo Que coisa linda Eu queria somente Agradecer O convite Aqui é o programa Verdades que libertam Estou muito feliz Por estar aqui E queria desejar Um feliz ano novo A todos Que a gente possa Iniciar essa vida nova Com Nossa Senhora E com o nosso Deus Que é tão maravilhoso Na nossa vida E também queria Mandar um abraço Para o pessoal Da renovação Carismática Católica Da Regional De Diadema E que o Senhor Possa nos abençoar Sempre E vir trazendo Esse derramamento Do Espírito Santo Sobre nós Que é o que nós Necessitamos Para sermos novos Para iniciar Sempre uma vida nova Amém Muito bem Estamos chegando Ao final Desse maravilhoso Programa De ano novo E eu tenho aqui Uma mensagem Para você Meu irmão Uma mensagem Riquíssima Uma mensagem De ano novo A mensagem Diz assim Todo dia É ano novo Todo dia É ano novo Entre a lua E as estrelas Num sorriso De criança No canto Dos passarinhos Num olhar Numa esperança Todo dia É ano novo Na harmonia Das cores Na natureza Esquecida Na fresca Aragem Da brisa Na própria Essência Da vida Todo dia É ano novo No regato Cristalino Pequeno Servo Do mar Nas ondas Lavando as praias Na clara Luz Do luar Todo dia É ano novo Na escuridão Do infinito Todo ponteado De estrelas Na amplidão Do universo No simples prazer De vê-las No segredo Desta vida No germinar Da semente Todo dia É ano novo Nos movimentos Da terra Que gira Incessantemente Todo dia É ano novo No orvalho Sobre a relva Na passarela Que encanta No cheiro Que vem da terra E no sol Que se levanta Todo dia É ano novo Nas flores Que desabrocham Perfumando A atmosfera Nas folhas Novas Que brotam Anunciando A primavera Você é capaz É paz É esperança Todo dia É ano novo No colorido Mais belo Dos olhos Dos filhos Seus Você é a paz É o amor A alegria De Deus Mas não esqueça Pessoal Nós também Temos que rezar Porque A oração Não pode Ficar distante De nós Cristãos Que somos Comemorando Essa beleza Do ano novo Vamos rezar Enquanto isso Depois a gente canta Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Espero que você também Reze aí com a sua família Nesse dia maravilhoso Pra que você possa Este ano Viver melhor E ser uma pessoa melhor Vamos cantar juntos Vocês também Solte a voz aí Com a gente Este ano Eu quero paz No meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Novos passos pelo chão Vamos dar Marcados o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Mais uma vez Este ano Este ano Eu quero paz No meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão Que me dê a mão Que me dê a mão O tempo passa Todo dia nasce Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Como a mensagem Como a mensagem deixou bem claro Todo dia é ano novo Então que você assuma isso Pra sua vida E a partir de hoje A partir de agora Decida ser diferente E fazer diferente Então desde já O nosso abraço A todos vocês Nós temos aqui A champanhe De ano novo Mas dá tempo De a gente estourar A champanhe? Dá Então vamos lá Alguém vai lá Por favor Abre a champanhe Zezé Vem aqui Faça essa cortesia Por nós Aqui minha filha Vamos estourar A champanhe Porque é ano novo É vida nova E nós precisamos Estourar esse champanhe Está aí Vamos lá Essa champanhe Precisa ser estourada Porque é festa É comemoração E que nós possamos Comemorar com alegria Essa data especial Para nós Que somos aí Que estamos vivendo Na graça E na misericórdia De Deus Pedindo que esse ano Seja Esse ano novo Um ano cheio De muita paz De muita Mudança Para todos Está bom Está bom Pelo menos o estouro Deu Ela não É melhor não Não esborrafar mesmo Estoura outra também Zezé Que aí a gente já Faz um meio bolado Deixa ela aí no chão Pode deixar no chão Pode deixar no chão Senão ela cai Deixa aí Que a gente vai Quem sabe Dá uma agitadinha nela Que ela pode Vai Zezé É com você menino Feliz ano novo Seja a luz Nas palmas Onde você estiver Seja a luz Seja a luz No mundo Hoje é tempo De brilhar Na família Pode vir pra cá Seja a luz Seja a luz Seja a luz Seja a luz Na família Seja a luz No trabalho Seja a luz Com os amigos Seja a luz Seja a luz Seja a luz Seja a luz Onde você estiver Seja a luz 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 E juntos vamos dar aquele Feliz Ano Novo Pra todos aqueles que estão aí conosco, né? Pra que o mundo inteiro possa escutar a nossa voz Vamos lá? Um Dois Feliz Ano Novo Que Deus te abençoe grandemente, né? Você que esteve conosco E até o próximo programa Se Deus Quiser Termina agora Verdades que libertam Uma renovação Para a sua fé Que Deus te abençoe grandemente, né? Tchau